E aí na primeira eu vou fazer né você tá achando que o meu DM é igual do Gokane né só tem mula véia de boneco gordo e chegar lá tá o Mzinho tá o N9 tá o Bim tá todo mundo lá a DM do Gokane tá a bola Chico alicate Zé da linguiça Jorginho sorveteiro o Pedrinho Camaleão esse cara aí E aí eu vou aí humilhado agora eu dou um pulo aqui ó eu vou olhar para eu caio aqui ó E aí eu não tenho mais ninguém E ai eu não é sim Rafa foi só um meme cara ai nossa nem sei que que eu faço piada nesse jogo cara sempre tem gente para se doer com tudo que eu falo uma merda mesmo pode falar do ídolo se não dói a a bundinha pode fazer piadinha essa merda desse jogo ou geração Tik Tok dos inferno viu se tu mandar o Gokane tomar no cu geral se dói a quilômetros de distância nem brinca com isso aí não se brinca e ai mani ele não eu vou eu vou achar que não eu espero de verdade que ele não está ali de novo e como é tipo assim você não vai sair da base não boa mano bom você joga junto comigo e tem mapa e ai 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 eu nem escutico esse cara não não morava quase que eu pego maninho no pulo do banco ai filha da puta era cara insistente mano E aí E aí E aí E aí por favor não chorar tem muita gente dizendo que o endo 7 é melhor para o 7 para jogar, é verdade, qual a diferença? recuo das armas, tempo de resposta que você vê o cara na tua tela isso tem uma diferença grotesca cara, que tipo, menos delay saca, tipo assim, você vê esse cara ruxa, tudo bem que o cara ruxa reto, burro, lento, mas tipo, se cara fosse rápido ali, já chegasse entrar me dando pré-fire, esse tipo de coisa, em 1210 tem mais delay, entendeu, pra esse cara meio que apareceu na minha tela e tal, essas paradas cara, é uma diferencinha, que tipo assim, só você jogando, você sente, entende que tipo assim, eu posso fazer, sei lá, um vídeo em 1210, um vídeo em 127 pra quem tá assistindo, não vai sentir tanta diferença e tal, entender tão bem você tem que jogar, cara, você jogando, você sente, entendeu, que o jogo no 7 tipo, é mais fluido, você controla, recuo de arma, esse tipo de coisa saca? é isso porque a engine desse jogo aqui é antiga e o Windows 7 é antigo cara, o meu time todo tá aqui no ar, cara boa, galera boa, tia água muito aí vocês tão base paralho, velho M4 aí vara muito? não ela só vara a parede caixa, assim, essas coisas não servem, tá ligado caos, não tem ninguém, né 1 2 20 2 21 22 24 o cara era um ex-obeso de 120 quilos cara então tipo assim eu sei o meu time não olhando o espectrico mandou dois reais e cinquenta centavos vamos junto meu nome mandando-o embora do trampa só jogava coisas velhas fora adorava trampar naquele asilo que idiota cara esse cara arrochou tubo lá velho peguei o c4 tá indo passar merda pra eles ficar quieto aqui humm quase gente pega leve com eles meu time aí pegou um leve com ele a roleta x chegou meus caras vários ejaculados e pra você que tá pensando em dar aquela roletada marrota aquela sacanagemzinha elevada adquirir algumas vitoriosas para sua conta utilize o cupom pãozinho lá na portal dos créditos afinal quanto maior for o valor de sua compra na plataforma mais desconto você irá receber com meu cupom e com cupom sem cupom é mais barato do que a z8 então você tá perdendo tempo por que meu nobre fala pra mim por acessa o link da descrição use cupom pãozinho e é isso esquece estourado o zp é abençoado que isso cara mandou cem reais pauzinho promete que vai comprar a ciborgue pra sair desse elo lixo e pode pagar que nd puder papo reto mano prometo de coração palavra de homem mandou cem pra ciborgue comprar essa porra mané o caralho nem sei que é meu caralho filho desnortiei viado o difícil não é comprar ciborgue não é pagar estão cem aí filho muito obrigado gabi de coração mano tamo junto vai deixar a conta forte vou comprar mané ciborgue caralho mané com mais dez e eu pego 140k vou comprar ciborgue passe de batalha olha aí aí eu vou roletar na tua avó ganhar ela e acabar com a tua prima aí quieta fala não toma qual é joque manda manda 10 real aí te mando 10 no ping peço agora lá pros caras tipo assim o meio ninguém olha né mentira que o cara já tá ali é assim né que funciona aqui ó 40k obrigado Luciano 117 flexão amanhã essa live acaba vai andar pra subir mais e aí e aí e aí Me fudendo Não Me ajuda A criatura Dos diabos O que você tá fazendo na torre, cara? Para, gente! Eu virei vendedor de canela Já não vende o manjericão Só vende canela Só canela Só canela Gente, eu não aguento fazer tudo isso direto Gente, vocês tem noção O que que é 147 flexão, bicho? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho